E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra eu gosto do do murloc homies Aparentemente ele tá um lixo mas bora E aí Tem um mic pick barata fry die boa Aí não vem de br péssimo Vai demorar pra chegar porra Tá bom Se tá barato vale a pena Sequelar valeu pelo chame O famoso jaguar O famoso gold jaguar Anos que eu não compro perfume Importante Sequelar valeu pelo sub kkj Pior que faz anos que eu não compro um também O bar da praia está sempre aberto Certo Sequelar valeu pelo sub Eu falei isso Me pegou coisa Me pegou beleza Nossa que skin feia mano Você tá maluco Parece só um dragão cabeçudo Porra é essa Margos Paixonite Se ela marca o herói lixo Acho que eu vou te matar a goberta hein É agora Vou pisar em vocês Taca fogo nesse herói Beleza Mergo Sendo Porra é essa Me complica, né, velho? Easy. Easy. Easy demais. Locking Home está no Tier 4, né? Coisa boa. Gabriel, valeu pelo seu. Valeu pelo seu. E aí, Tadeu, qual classe vai quebrar na nova expansão? Qual classe vai quebrar? Por enquanto eu estou bem negativo com as cartas, né? Nas minhas análises dá para reparar um pouco isso. Proque das Chamas da Magadeira de Zumboron. Coé! 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 Outro jogador 14K, mano. Hoje só 14K, velho. Eu não sei o que eu pego aqui, honestamente. Tudo meio esquisito. Eu tenho que jogar, né? Pega as melhores pés, simplesmente. Classe que vai quebrar, velho. O Ladino sempre tem potencial de quebrar, né, velho? Até o momento, mano, eu não vi nada quebrado, velho. Acho que o DK tem mais chance de quebrar, né? Mas tem apostas, apostas? Espera aí. Tem apostas rápidas de novo aí que eu caguei. Esqueci de colocar. Hora de perder. Oh, meu Deus, velho. Morseville, compre 20 lacais. Será que é uma estratégia muito, muito troll ficar no rank 2? E continuo aqui na Aroque, vem. Colocar os mistos. Coideiro, esse aqui tá... Bem difícil. Tipo... Eu tô mais inclinado a dizer que ele tem filhotron? O que vocês acham? Ah, esse jogo tá péssimo. As recompensas foram bem ruins, Helio. Hum... Que bosta. Esse jogo vai ser outra merda, velho. Valeu, Plast, pelo sub. Tô dando uma pensada aqui, galera. Pera aí. Tô pensando nas minhas possibilidades. Gote, Agnarok, que vem? Acho que sim, velho. Quer dizer... Não... Não sei. Não sei. Eu já falei várias vezes aqui na live. Eu acho que ele é merecedor de Gote. Mas Eldering também é. É difícil. Pra mim é dois Paranama bem complicados de... Se... Você... Comparar. Valeu, Kicks, pelo sub. Tipo... Eu comentei que... O God of War... Pra mim... Dos jogos que eu joguei... Dos jogos estilo God of War, que é tipo... Triple A, Adventure... Sai dando porradinha, faz questzinhas, não sei o que lá... É o melhor que eu já joguei do gênero. Ahn... Então ele entrega muita qualidade. Ele entrega, tipo, a máxima qualidade que eu já vi nesses gêneros. Vai tirar com a mesma facilidade. Só que o Eldering brilha em outras questões, né? Ele ousa, mas... Porra... Que isso, velho. Isso aqui é muito lixo. Ninguém quer isso. Já faço, né? E é isso. É isso que eu tenho a dizer. Tem que ser Bran aqui, né? Pra eu conseguir fazer compras mais eficientes. Se bem que não tem nada que gera mais valor com Bran, exatamente. Então talvez Preza Luz é o canal aqui, na real. Até porque tem sinergia com minha recompensa. Putinha, bora. É isso. É isso que eu tenho a dizer. Então é difícil. Porque o Eldering ousa mais. Tem um World Building mais interessante. Ele tem um World Building foda, né? Ele tem a exploração de um mundo de uma forma que os outros jogos não dão. Então, o único jogo que dá uma exploração de mundo parecido com o Eldering é o Zelda, né? Ahn... Não sei de outros jogos. Talvez tenha outros jogos, mas... God of War fica nessa aí de... Vai no mapinha. Tem esses segredos aqui. Você pode olhar os segredos aqui no mapinha. Pega um upgrade bosta. Faz um upgrade bosta. Não sei o que lá. É outro patamar, né? Tá foda, hein, galera? Tem que comprar mais 15 Lacazer. Como proceder, tá ligado? Eu mando só pau, velho. É muito, né, velho? Não tem como. Tô acertando os bagulho aqui. Mas, mano, eu tô com 20 vidas. Vou comprar mais 12 Lacazer. Isso é 36 de ouro. Próximo turno eu vou ter que vender isso aqui. Eu acho que não tem jeito. Sonic melhor que qualquer jogo? É, galera. O que vocês acham de Sonic? Quem jogou aí? Ah, controvérsias. Tem gente zoando que o jogo é zoado. Ele parece ser um jogo bom, mas com várias falhas esquisitas. Sem pirata é foda? Sem pirata é foda. Sem pirata é foda. Não veio nenhuma gotinha pra mim. Tá parecendo uma derrota isso aqui, velho. Que merda, hein, velho. Tô muito fraquinho. Não sei. Isso aqui pode dar uma segurada pra gente. É brincadeira, velho. Péssimo hit, velho. Meu Deus, os hits. Eu ganhei, hein, foda-se. Tá bom. O cara cresceu 18 milhões de status, mas ganhamos. Beleza. Tamo indo, pau. Olha as gotinhas aí. Será que o provocar não é melhor simplesmente? Se renascer num sapo, tá tipo... Você está na lista de convidados. Até uma pequena chama pode criar uma labareda acreditante. Tô olhando isso. Eu tenho que comprar, né? Essas gotas... Nossa senhora. Você tá maluco. Tô meio perdido o que eu faço aqui, honestamente. Eu não tive tempo de pensar. Eu tenho que ter baixado isso aqui vendido, que ia buffar mais um pouco aqui. Tamo ganhando uma, finalmente. Tô impressionado que eu tô bem fraco. Tamo lá. Tamo ganhando. Um, um, um. Um. 7, 21 de ouro. Nossa, vou demorar mais dois turnos pra completar ainda esse aqui, velho. Doideira. Será que eu consigo comprar? Eu compro... Eu preciso trincar isso, velho. Eu não consigo. Não consigo. Trincar alguma coisa, o jogo me dá alguma coisa, galera. O que é isso? Pega a Hydra. Talvez eu devia ter pegado a Hydra mesmo, sem razão. Perdi aqui, certeza. Que merda. Esse cara tá atirando muito mais coisas. Os hits foram bons. Vamos lá, eu tenho corpo. Acho que tem que estar atirando aqui. Mas ele não vai atirar aqui, né? Ele bate no maior sempre. Tão tomando aqui. Caralho. Imagina completar a missão, né? Eu subestimei demais. 20 alakais é demais. Eu viajei. Dá pra ter pensado um pouco. Dá pra ter dado uma pensadinha. Foda que, tipo, eu tô bem travado aqui, velho. Eu já ia ter pegado aquela Hydra, de fato. Eu não consigo fechar trinca, tá ligado? Tem que jogar isso aqui fora e é bizarro. Não sei se quero outro desse. Não parece ser tão bom. Queria muito fechar essa trinca aqui, velho. Beleza, conseguimos uma trinca. Missplay, né? Eu devia ter baixado os elementais antes. Bem que eu não tenho espaço, então não sei o que eu faço. Outra empresa à luz, velho. Isso é de sacanagem comigo. Que serviçal patético. Que serviçal patético. Que serviçal patético. Como uma chama crescente. Eu não consigo fechar meus pares, velho. Embaçado demais. Perdei aqui. Esses hits foram ruins. Bom hit. Bom hit. Bom hit. Péssimo hit. Então. Tá. O elemental tava seis, três. É que eu baixei muito elemental nesse turno, né? Tem dois esse. Como que eu preciso fechar essas trinca, velho? Não tem mais nada que eu possa fazer aqui, velho. Eu preciso fechar essa porra, velho. Uma das. Pelo amor de Deus. Trovadaço. Minha paciência está acabando. Contrate logo, certo? Eu queria isso. Mais um mês mais um. Sub. Eu trolo demais. Esses três últimos jogos, o jogo só está me trolando. Olha o Dimitri aqui, velho. O Dimitri está perdendo o MMR hoje também, velho. Cadê o KO? O R vai me comer aqui. Provavelmente eu morrer aqui agora. Jogo trolando muito esses jogos, velho. Valeu, Gás, pelo sub. Muita tribulação, velho. Não consigo nada, tá ligado? Precisava daquela Hidra, velho. Precisava fazer a Trinca, encontrar um Cifador, tá ligado? Alguma merda do gênero. Vai estar muito difícil. Parece que é ganhável isso. Não, tem uns 200 aqui. O quê? Nossa, péssimos isso. Meu Deus, eu morri. Que merda. Que cocô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri